Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, tá um sol da porra aqui, pelo amor de Deus, ouve mais pra cá E pela primeira vez galera, eu estou usando o batom em um vídeo, acho que vocês estão percebendo, eu também percebi, né? Eu percebi, né? Tô entupido pra caralho aqui, né? Mas eu estou aqui pra falar sobre mudanças, 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 não mudanças no canal, mas mudanças na vida Mudanças, tanto físicas, tanto psicológicas, tanto enfim, qualquer porra, qualquer merda E cara, mudanças acontecem em todo momento, em qualquer lugar A primeira mudança que eu tô sofrendo é começar a usar batom, coisa que eu nunca usava em meus lábios Antes do canal, quando eu estudava na escola aqui perto, meus lábios sempre viviam rachados E porque eu, por causa do sol que eu pegava, petróleo eu falava, sol da porra, mano E você não sai sem brilho, pelo menos um, aquele brilho de cacau, batom de cacau, barbeira não, batom de cacau Se você sair de casa sem ele, pelo menos, seu lábio todo rachado E eu tirava a pelinha dos lábios e era muito ruim Porque ficava sempre machucado e era ruim Ficava doendo demais, doendo demais, doendo pra caralho E agora eu tô começando a usar batom no final do ano Por quê? Porque eu percebi, já tá na hora de começar a batom, coisa Tá na hora de começar a usar batom, por quê, Brasil? Por quê, Brasil? Primeiramente, meus lábios estão começando a ficar muito rachados Eu tô com medo demais de pegar lá, sei lá, herpes Sei que batom não vai proteger, mas sei lá, pegar uma doença aí, sei lá, infeccionar aqui meus lábios E era complicado, era muito complicado Você que tem problemas de ficar com os lábios rachados sabe qual era o problema que eu senti, cara Vamos combater esse momento E eu tô começando a usar batom porque tá na hora de usar já, né Eu tô ficando mostrando de acordo com o meu pai Minha mãe já tá na hora de eu começar a mudar meu estilo de vida E parar de ser sedentária e fazer alguma merda nessa minha vida E o que eu fiz é criar um canal Em que não tá adiantando porra nenhuma Eu só fico em pé, só fico em pé falando, falando, falando Mas enfim Mas assim, cara Foi quando você chega nos seus 12 anos de idade 12, 13 anos de idade Eu tô na hora de você já mudar Né, essas crianças de hoje em dia Essas crianças de hoje em dia, tipo assim Você já sai da barriga do sol Mas já tá usando aqueles brincos fortes Já tá saindo com aquelas roupas muito loucas E algumas coisas muito loucas, cara Essas crianças de hoje em dia Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil Tá difícil, sou louco, meu E quando você começa a ser mocinha assim, né Começa aquele processo de Se você é menino ou menino Começa aquele processo assim De amadurecimento do seu corpo Momento adulto aqui, né Sendo que ninguém aqui é adulto Né, minha senhora? Ninguém aqui é adulto Ninguém aqui é adulto Ninguém Ninguém Vem aqui é adulto Porra Vem aqui não Vai melhor o cabelo todo Ninguém 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 Enfim E... Sério que eu tava falando mesmo, hein? Porra! Valeu, moto! Valeu! Valeu! Porra! Caralho! Cara, eu olhei pro céu Não sei porque Mas eu tenho... Enfim E quando você começa a se proteger Amadurecimento Você tem que amadurecer Junto com o seu corpo E eu percebi só agora Então assim Não gostaria de ver no canal As vezes eu me vejo batom, brinco, maquiagem, sei lá Mas assim Eu já falei pra minha mãe Que ela pode comprar Me comprar com batom preto e escuro Assim como esse que eu tô usando Que é vamp, dá bom Tá, pode comprar aí, tá Vai, propaganda grátis Vai, vai, vai Ela pode me comprar com batom Mas ela não me vai obrigar a usar pó Porque ou coisa horrível É passar pó Mas horrível é passar lápis de olho Cara, é horrível Eu tive uma apresentação na escola Cara, foi horrível Horrível essa apresentação Não, não é uma apresentação não Mas o processo assim Da parte de maquiagem Essas coisas foi horrível Porque eu tive que passar batom Beleza, batom, beleza Beleza, batom, batom, beleza Mas tinha que passar lápis de olho Passar sombra Gente, coisa horrível Coisa horrível passar Ô, merda Mele Coisa horrível é passar Rímel, lápis de olho E sombra E pô, na cara Vai, isso fica muito estranho Nunca, vocês nunca vão ver de pó Tá, vocês vão sempre ver essas espinhas Aquela minha cara horrível Sua minha cara horrível Vocês vão sempre ver essas espinhas Mas é isso Mas é isso É isso Então a mensagem desse vídeo vai ser Se quando você começar o processo de amadurecimento Tenta amadurecer junto com o seu corpo Porque é assim que funciona a vida Se você não amadurece Você vai ficar aí pra trás da vida E se amadurecer Vai morrer Gente louca Gente, porque aqui é teu espelho Já falei mil vezes que aqui não tem o espelho É um vidro E esse vidro Ralf na mente Ele coisa o reflexo da pessoa A droga fez Ele é muito engraçado, né Meu cabelo tava horrível Horrível Muito frio Não é isso Tá feio, miga Para que tá feio Tá feio do mesmo jeito Mas vai ficar assim Tô acabando o vídeo mesmo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Vocês não vão me ver constantemente com esse batom Provavelmente não Mas provavelmente sim Não sei, não sei Vai ter gameplays no canal Espera que vai ter gameplay no canal Não sei se vai ser Acho que vai ser esse mês Ou assim Não sei Mas Que vai ter gameplay no canal Vai ter sim Já tô começando a gravar Vou começar a gravar hoje Vai ter gameplays no canal E é isso mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o joinha E compartilha aí pra galera Que se você tem algum amigo E também me assistiu Se não assistiu esse vídeo Passa pra ele E Passa pra ele o final Que vai ter gameplays também Tá Deixa o joinha Compartilha Deixa aí nos comentários Qualquer me bosta Tipo Eu gostei Eu gostei Do cerveja Tem dislike Deslike uma porra Tem que dar like Mesmo Tá Se inscreva no canal Se você não for inscrito E me baixa na descrição Tá Meio snapchat Meu twitter E Falou Valeu Falou Tchau Tchau